Boa tarde, a arte continua a ser o objetivo destas lives em que me comprometi em falar da arte na Europa no início do século XX, com algumas influências do século XIX, e hoje dedicarei a live a um movimento sui generis, que é o Dadaísmo, e tentarei acabar estas projeções sobre a arte pictórica no início do século XX, ainda hoje com uma nova escola que é o Mertz. Vou falar do Dadaísmo. De 1918 a 1923, o movimento Dada causou escândalo em Berlim e Colónia. Max Ernst e, em Hannover, Kurt Schwitzer. Portanto, foram os nomes mais sonantes, mais truantes neste movimento, nesta vanguarda. O Dada foi mais do que uma brincadeira vulgar com que inicialmente se manifestou. Como Max Ernst afirmou, o Dada foi uma reação profundamente pacífica contra toda a bagunça desta guerra idiota. Portanto, os artistas combatiam a guerra, exceto os italianos que tinham toda a intenção de ir à guerra para defender o seu país e, portanto, em relação aos restantes, eram excepcionais porque praticamente todos os jovens dos outros países não estavam interessados em ir à guerra. Embora também depois, na Grã-Bretanha, houvesse uma parte de jovens que quis muito partir para o combate, mas inicialmente não queriam. E, portanto, este movimento estava completamente contra a guerra e expressou isso de uma maneira muito frontal. Foi, portanto, um ataque frontal à civilização que a produziu à linguagem e à imagética visual dessa civilização aos seus eternos valores. O nome deste movimento derivou da palavra Dada, supostamente descoberta por Hugo Balle e por Richard Olsenbeck, poeta e, posteriormente, psiquiatra. Quando folheavam um dicionário de alemão francês à procura de um nome artístico de impacto, para uma cantora encontraram a palavra infantil Dada, que, para além de significar cavalo de madeira, também significava vertiginoso e otentote, pessoa de cultura ou inteligência limitada. Foi escolhido, ao acaso, em dezembro de 1916, no Cavaré Voltaire, em Zurique, onde se encontrava um grupo de jovens intelectuais, poetas e artistas, entre os quais se contavam, para além dos dois já acima citados, Hans Richter, Tristan de Sará e Marcel Janko, que se opunham ferozmente à guerra, pois reconheciam que aquela impedia o florescimento das artes. Nesses tempos conturbados, os mecenas deixaram de conceder subsídios aos pintores, que também perderam o apoio das galerias de arte. E, por isso, os artistas sentiam-se lesados, porque não podiam trabalhar, não tinham tanta possibilidade para comprar os seus materiais, e também não tinham quem lhes comprasse as obras, e, portanto, estavam a sofrer imenso com este período catastrófico que tentavam superar. Dada a pessoa designar esse movimento de revolta internacionalista, nascido durante o conflito de 1914-1918. Teve ressonâncias para além fronteiras, em cidades como Paris, Colónia, Berlim e Nova Iorque, e veio dar resposta, durante o conflito, ao niilismo latente, o que era normal, então, nessa época, portanto. Devido à crise económica e à perda de amigos e familiares, que praticamente atingia todas as famílias. Na Suíça, praticavam-se, então, colagens de papel, construções abstratas e relevos em madeira. Embora a produção suíça fosse bastante pobre nessa época, cumpre, contudo, salientar o trabalho desenvolvido pelo pintor, escultor e poeta alsaciano, Jan Hans Harp, que integrou o grupo de fundadores do dadaísmo e também trabalhou com o grupo Der Blaue Reiter. O Dada não aceita a compulsividade da escola alemã, escreveu Hans Harp. No movimento dadaísta, nem tudo era expressão de protesto, nem refletia uma filosofia, ou melhor, uma antifilosofia. E o Dada também nunca se tornou uma ideologia. Muitas das explosões do movimento partiam, pura e simplesmente, de uma vontade de diversão, do prazer natural de brincar ao homo ludens. O cinismo dos dadaístas é uma máscara, disse o pintor, escultor e poeta Hans Harp. Os dadaístas sofriam do delírio da desilusão humana de grandeza, que começou na Guerra Mundial de 1914. Essa máscara arvorava, muitas vezes, o trejeito do caluniador, do chalaceador, do agente provocador, que, como nas peças de Beckett, proclamava as suas verdades, a coberto de um chapéu de truão. Hans Harp partiu da pintura abstrata, conheceu Kandinsky e participou, em 1913, no Salão de Outono Alemão. Em Munique, abandonou a abstração geométrica e retomou a via da colagem cubista. Os dadaístas puseram fim à mimese da arte, ou seja, à imitação inverosímil da natureza, que constitui, segundo a estética aristotélica e clássica, o fundamento de toda a arte. Bem como a todas as normas estéticas, ligadas a valores burgueses ou ao naturalismo. Assim, Duchamp inventou objetos familiares, os ready-made, promovidos à categoria de obras de arte. Deixou de assinar os seus trabalhos porque queria romper com o valor comercial da obra de arte. Mais tarde, foi trabalhar para Nova York, acompanhado pelo pintor Francis Picabia. Portanto, estes artistas revolucionaram a arte de uma maneira própria e muito objetiva. Novas tendências surgiram também em Paris, com Jan Arp e Man Ray, em Colónia com Max Ernst, finalmente em Berlim, com Raul Haussmann, Anna Esch, John Harsfield e Jorge Grosch. Kurt Schwitzer chegou a utilizar bilhetes de autocarro e embalagens de bombons nas suas composições. Tristan de Sará, poeta romeno, judeu de expressão francesa, foi o iniciador do dadaísmo. O primeiro manifesto do Dada aparece em 1918 em alemão. Os dadaístas romperam com o debate sobre o ilusionismo cubista tridimensional e a abstração bidimensional, para além dos valores tradicionais. Recorreram ao processo cumulativo de elementos extraídos do cotidiano que colocaram nas suas obras e que dispunham, ao acaso, encolagens e conjuntos presos por cordel. portanto, era uma arte, digamos que, manifestamente, não digo comercial, mas virada porque um deles não quis assinar, porque não entendia o valor comercial das obras, mas acabava por ser uma arte que poderia ter mais capacidade para ser vendida de imediato. Também se expressavam através de cartazes e de fotomontagens, onde inseriam caracteres tipográficos repetitivos. Isto teve imensa importância depois na expansão do marketing e da publicidade, que ainda hoje é um dos fatores mais importantes para poder dinamizar e dar a conhecer as obras da arte e outros produtos. E, portanto, estes artistas enverdaram por um novo caminho e tiveram sucesso. Apresentavam-se como materialistas iconoclastas, escarnecendo da estética futurista da máquina. Portanto, eles não tinham nada a ver com os italianos, que tinham a tendência para a velocidade e para tudo o que fosse maquinismos. Os objetos prontos a usar resolviam, afinal, a questão da quarta dimensão. Os dadaístas alemães criticavam ainda a Primeira República de Weimar, sendo simpatizantes do Partido Comunista. Portanto, isto é uma nota histórica que, se pudermos passar depois à história daqui por alguns meses, poderemos falar destes aspectos que todos coincidiram com o pós-guerra, neste caso, e, portanto, com esta época tão conturbada e tão cheia de dificilitudes. E vou terminar o estudo da arte no início do século XX com um movimento que é o Mertz. Acaba em Z. A concepção de arte total lançada pelos neoplasticistas e com outras distinções pelos dadaístas foi desenvolvida por Kurt Schwitzer em Hannover, nas suas colagens e fotomontagens, tudo emanado do Mertz. Schwitzer era pintor, ilustrador e fotógrafo. Juntou-se aos dadaístas em 1917. No ano seguinte, encontrou Jan Arp em Berlim. Procurou um caminho mais individualizado para a sua arte, tendo ainda publicado uma coletânea da sua poesia Mertz. Portanto, estas vanguardas normalmente influenciavam profundamente a literatura e muitas vezes quase sempre a música. Schwitzer era pintor, ilustrador e fotógrafo e, portanto, escreveu depois a coletânea que designou também por o nome do movimento. O Mertz Wilder foi inventado por Schwitzer. Este termo derivou de uma sílaba Mertz, M-E-R-Z, componente de uma palavra ocasional que integrou uma primeira colagem acrescida de uma builder, ou seja, de uma construção. Designava uma obra composta por diferentes elementos do domínio do cotidiano que o artista selecionou, colocando-os depois numa tela onde interveio com o acréscimo da cor. A palavra Mertz foi uma invenção fortuita. Surgiu quando Schwitzer fazia uma colagem a partir de recortes de jornais. Um deles era um anúncio do private onde comerte um decomerte banque. Depois de rasgado e empastado, tudo o que dele restou foi um fragmento da palavra Mertz. Até aos últimos anos da sua carreira, as mãos de Schwitzer tudo transformaram de acordo com aquele modelo específico. Durante a guerra, na qual apoiara a pátria, trabalhava num escritório onde aproveitou para varalhar os fecheiros, ajudando assim homens acusados de insubordinação, derrotismo ou deserção a escapar ao castigo. Depois da guerra, conseguiu mesmo manter à distância um beligerante grupo de oficiais da guarda na cidade de Potsdam, ainda militante, usando apenas a sua eloquência e o magnetismo da sua personalidade. Portanto, estes artistas sofreram muito durante o período da guerra e acabaram por construir obras magníficas e todos eles se ajudaram entre si, foram evoluindo e também ajudaram o público. Não só com atos e, portanto, com ações que praticavam, como com a arte que construíram, elaboraram e produziram. Pronto, então, hoje acabamos a arte pictórica do século XX de uma forma muito sucinta, mas que espero que tenha agradado aos meus visualizers e que alguma coisa fique sempre que vão ver estas lives quando vos agradar. E assim, despeço e depois começarei a falar da arte em Portugal neste período também da Grande Guerra. Então, boa noite e até uma próxima live.